Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, viva em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar nos mistérios buzosos. No primeiro mistério, a anunciação do Anjo de São Gabriel da Nossa Senhora que Ele ia ser a Mãe de Jesus. Neste mistério, pedimos a graça ao Virgem Maria de nos ajudarem a dizer-nos sempre sim a Deus aos planos que Ele tem para todos nós. E vamos oferecer este mistério a todas as mães bonitas e falecidas. por todas as da nossa comunidade e do mundo inteiro e aquelas mães que mais sofrem. Pai nosso que estás nos céus, certificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso que a vida nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Bem-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, provei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Bem-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, provei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Bem-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, provei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Bem-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, provei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Bem-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, provei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ó Bem-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Bem-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Bem-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, provei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Bem-Maria, cheia de graça, ó Bem-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, provei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Bem-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, provei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Bem-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, provei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Pai, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus de Deus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Pais, almas, todos para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fábio e Neto. Provei por nós. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. O segundo mistério contemplemos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o rino saltou de alegria no seio, e a Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Amém. Neste mistério, vamos pedir a graça à Virgem Maria, pela cuja obra conversar sempre às necessidades do nosso irmão. E vamos parecer este mistério pela voz no mundo, pela voz nas famílias, pela voz no meio do Oriente, e pela conversa dos pecadores. Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso que adivinhamos já hoje, perdoai-nos as nossas defesas, assim como nós perdoai-nos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, para livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do verino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus Jesus, perdoai-nos, me dai-nos do fogo do inferno. Levai as homens para os seres que se almentes mais precisarem. Nossa Senhora da Rosária de Fábio, rogai por nós. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No terceiro mistério, o nascimento de Jesus no precepto de Belém. Quando os anjos se atestaram de Deus em direção ao céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos adorarem o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecerem. Vamos oferecer este mistério pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos e por todas as pessoas que se recomendam às nossas versões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa voluntade. Assim, na terra, como no céu. Ó nosso, de cada dia nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas levá-nos do mal, amém. Ó bem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bem-vindo é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai-nos os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó bem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bem-vindo é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ó bem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ó bem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ó bem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ó bem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ó bem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ó bem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ó bem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ó bem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e grãs do fogo do inferno Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Rosário Fácila Vai por nós Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria No quarto mistério, a apresentação do Rodrigo Jesus no templo Simeão tomou-nos braços e bem disse a Deus, dizendo Agora, Senhor, segundo a Tua Palavra deixará agir em paz o Teu Céu Por que os órgãos viam a salvação e ofereceste a todos os povos, luz para se regular às nações e glória a Israel, teu povo Seu Pai e seu Amém estavam admirados, como o que se dizia dele Obrecemos este ministério pela unidade e santidade da Santa Igreja Católica Por todos os seus movimentos Por todo o clero, o Santo Padre e suas intenções Pelo nosso sacerdote, pelo nosso diálogo e por todos aqueles que por aqui passaram Pai nosso Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que até a Tia nos dá hoje Doai-nos as nossas ofensas Assim como nós doamos quem nos tem perdido E não nos deixeis que ir em tentação Não livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, bem de Deus, julguei por nós pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, bem de Deus, julguei por nós pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, bem de Deus, julguei por nós pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, bem de Deus, julguei por nós pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, bem de Deus, julguei por nós pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, bem de Deus, julguei por nós pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, bem de Deus, julguei por nós pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, bem de Deus, julguei por nós pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, bem de Deus, julguei por nós pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, bem de Deus, julguei por nós pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era de princípio, agora e sempre, amém Ó Jesus, perdoai-nos e ganhe o fogo do inferno Levai as almas para o céu, especialmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário de Fátima Levai por nós Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria E no mistério, o encontro de Jesus no templo Ao vê-lo, ficaram assombrados e a sua neve disse-lhe Filho, por que nos fizeste isto? Olha, teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura Ele respondeu-lhes Porquê? Porque, como procuráveis, não sabias que eu devia estar em casa do meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que eles disseram Este mistério não nos ofereceu para as jovens do predatório A nossas famílias Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ó nosso, cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Em nome de Jesus, caia em tentação Mas orai-nos do mal Amém Ó bem Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bem-vindo, é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó bem Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bem-vindo, é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó bem Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bem-vindo, é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó bem Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bem-vindo, é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó bem Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bem-vindo, é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó bem Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bem-vindo, é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó bem Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bem-vindo, é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó bem Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bem-vindo, é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó bem Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bem-vindo, é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó bem Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres E bem-vindo, é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Amém 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 Ave 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 Maria Ave Ave Ave, Ave Maria. Nestas três Ave Marias vamos pedir a Nossa Senhora das Dois por todos os morrentes infectados pelo vírus e por todos os morrentes que têm doenças terminais, para que Ele nos ajude a levar a sua cruz e aceitarem as suas dores e sabê-las oferecerem a Jesus como ela fez. Ó Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e agora a nossa morte. Amém. Ó Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Família, julgai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Deus, recorte a vida da sua esperança. A nossa salve, a vós, guardando-nos, agradando os filhos de amor, a vós suspirando-nos, vento e chorando neste vale de lágrimas. E depois, abogando a nós estes vossos olhos resíduos e ousos, a nós no bem, e depois destes teus nos destrais, Jesus. Bem-vindo, é o fruto do vosso ventre, ao cronete, ao que é vosso, ao vosso, ao sempre, Virgem Maria. Amém. 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 Jesus e Maria nos dêem a sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção nos acolher, Santa Mãe de Deus, não nos deseje as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os tribos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nós oferecemos essa missa pela alma de Ana Santana Pereira, Henrique Teixeira, pela alma de Josafina Fernando Moura, Porfírio Fernandes, sétimo dia de Elisa Pires. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como o Pai e comigo, o Espírito Santo estejam convosco. Espírito Santo, seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, peçamos perdão dos nossos pecados, para arrepentidos que celebrarmos em amantes e santos mistérios. Senhor, enviado pelo Pai a salvar-nos por as suas atribuladas, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que viesse a chamar os pecadores, Cristo, tem piedade de nós. Cristo, que tem piedade de nós. Senhor, aniversário do Pai, intercedido por nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus, que poderoso, tem compaixão de nós, que abriu os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Porém, Senhor, nosso Deus, que desejo fazer com o vosso povo o ano que mandais e espero que prometeis. Pai, que no meio da instabilidade deste mundo fixemos nos nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nós, Senhor, e os nossos filhos, o vosso tipo de Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, surgiu icónio o movimento da parte dos parângeles judeus, com os seus chefes, para no abdatar a igreja de Bernabéu. Conscientes a situação, estes refugiaram-se nas cidades de Leitura, Leitura, Leitura e seus natores, onde começaram a iniciar a terra nova. Havia em Inglistra um homem claro com os pés, coxo de nascença, que nunca tinha podido mandar. Um dia em que escutava as palavras do Paulo, este fixou-lhe dos olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com os fortes, levanta-te e põe-te direitos aos pés. Ele levantou-se e começou a andar. Ao ver o que Paulo tinha feito, a multidão escamou em Lica Bonico. Os deuses tomavam forma humana e deixaram-lhe a nós. Bernabéu chamavam Zeus e a Paulo Péns, porque era este que falava. Então, sacerdote do templo de Zeus, que estava à entrada da cidade, procedou-lhes e vinaldes para as portas do templo. E, juntamente com a multidão, pretendia oferecer-lhe um sacrifício. Quando souberam-lhes com os apóstolos de Bernabéu e Paulo, rasgaram as portuguesas e precipitaram-se para o que dão amando. Amigos, que fazeis? Nós somos homens como vós, divinos, anunciados pelo Deus abandonar estes servidores e voltados para o derrubo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que lhe existe nas gerações passadas. Permitiu que todas as nações seguissem os seus caminhos, mas nem por isso deixou-lhe dar testemunha da sua generosidade. Concebendo-lhes do céu as chuvas e estações férteis, para saciar e alimentar felicidade os vossos corações, com estas palavras é que nos pediu a multidão de lhes oferecer o sacrifício. A palavra é que nos pediu a multidão de lhes oferecer o sacrifício. A palavra é que nos pediu a multidão de lhes oferecer o sacrifício. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e vos contará tudo o que eu vos disse. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém aceita os Meus mandamentos e os cumpre, disse realmente Ieda. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu a valorei e manifestarei a Ele. Disse-lhe Judas, não me escarióis. Senhor, como é que te vais manifestar a nós e ao mundo? Jesus respondeu-lhe, Quem me ama guardará a minha palavra, e o Pai amará. Nós vivemos a Ele e faremos dEle a nossa morada. Quem me ama não ama. Quem me não ama não guarda a minha palavra. Ora a palavra que eu fiz não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estava convosco. Mas do parágrafo, desde o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos recolherá tudo o que eu vos disse. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós sabemos que, domingo ontem, Jesus nos dizia que Ele e o Pai são um. Ele está o Pai, o Pai está ali, quem o vê, vê o Pai. E hoje Jesus nos diz, se alguém aceita os meus ornamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama, será amado pelo meu Pai. Quando nós amamos Jesus, nós, de fato, estamos amando o Pai. E quando nós recebemos as palavras de Jesus, que Ele nos ama e Ele está conosco todos os dias, significa que o Pai também está conosco todos os dias. As obras que Jesus faz, são as obras do Pai. Nós, seus discípulos, se fizermos as obras de Jesus, vamos fazer também o que agrava o Pai. Podemos ter certeza, se glorificamos a Jesus, também nós glorificamos ao Pai. Se damos glória ao Pai, nós também glorificamos ao Pai, eu e o Espírito Santo. Todas as vezes que nós proclamamos a palavra de Jesus, agimos em nome de Jesus, todas as vezes em que as nossas obras de amor, elas vêm a se tornar verdadeiras obras, em nome de Jesus, o Pai, ali, está sendo glorificado. Como eu posso glorificar o Pai? Seguindo, amando, portando em prática aquilo que o Filho nos ensinou. Se nós seguirmos os passos do Filho, se nós colocarmos em prática as suas palavras e seus ensinamentos, nós daremos glória ao Pai. E foi isso que nós escutamos na primeira leitura. Barnabé e Paulo, eles estavam pregando na Grécia, em Lístas, Cercônio, em tantas outras cidades. E foi em uma dessas cidades que eles queriam chamar Paulo e Barnabé de Deuses, um Zeus e o outro Hermes. Porque aquele que falava, falava em nome de Deus, esse deveria ser o Hermes, era Paulo. Eles queriam oferecer sacrifício, eles queriam estender os seus bancos para esses dois apóstolos de Cristo. E logo, eles saíram dali, dizendo, não, nós somos a nós, não é a nós que vocês devem dar glória, mas vocês devem dar glória a Deus, o Pai do Céu. Vocês, glorificando o Filho, também glorificavam o Pai. Eles, proclamando o Evangelho em outras culturas, raças, línguas, eles glorificavam a Jesus e glorificavam o Pai. Todas as vezes que nós também proclamamos a boa, boa, boa e progéria, nós faremos o mesmo. Peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude, dia a dia, a nos alimentar com a Sua Palavra. É dessa Palavra que nós recebemos energia, é dessa Palavra que nós somos alimentados, é dessa Palavra que provoca o amor, e que nós vamos colocar em paz todos os dias. Quando eu me alimento daquilo que é ruim, também as minhas jovens se tornam más. Quando eu me alimento daquilo que é bom, as minhas jovens se tornam boas, se tornam de menos. Vamos nos alimentar com o que é bom, que é a Palavra de Deus. Irmãos e irmãs, o Espírito Padre foi enviado pelo Pai e ensinou muitas coisas aos discípulos e recordou-lhes tudo o que Jesus lhe tinha dito. Peçamos ao Pai, que ele recorda o nosso bem-dizendo, Dai pro Senhor o vosso Espírito. Dai pro Senhor o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, para que o Espírito Santo ilumine por todos os discos, para que os, com multa fortaleza e por todos os espacos, para que os enchem de entusiasmo, orem-vos, irmãos. Dai pro Senhor o vosso Espírito. Pelos missionários maltratados e torturados, pelos que entre perigos anunciam a Boa Nova, e pelos que a ouvem e se decidem a segui-la, oremos, irmãos. Dai pro Senhor o vosso Espírito. Pai, que Deus tem grande amor do Pai, pelas almas simples que Deus escolhe para a sua lourada, e pelos que em silêncio fazem tudo o bem que podem, oremos, irmãos. Pai, que o Senhor o vosso Espírito. Pelas multidões que em vez de Deus adoram e do Pai, o Senhor o vosso Espírito. Oremos, irmãos. Pai, que o Senhor o vosso Espírito. Por todos nós que ouvimos Jesus no Evangelho, pelos fiéis que o vão receber na Eucaristia, e pelos fundos que o serviram e amaram. Oremos, irmãos. Pai, que o Senhor o vosso Espírito. Nesse tempo de pandemia, tantas pessoas perdendo seus trabalhos e tribos, muitas pessoas com dificuldades financeiras, se preocupando em como vai botar o alimento na mesa, pagar as contas, continuar promovendo. Peçamos para Jesus que as boas obras da nossa caridade, ajude os mais necessitados, oremos, irmãos. Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelas intenções desta Santa Missa, o galo de Ana Santana Pereira, galo de Enrico Teixeira, sétimo dia de Elisa Fires, galo de Josefina Fernando Moura, por filho Fernandes, oremos, irmãos. Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito. Por todas as mães que nós estamos rezando o Trindade, cada uma delas com uma história, histórias de alegria e sacrifício, cada uma delas sendo abençoadas e recebendo um grande presente, se tornando mãe, podendo manter nos filhos a certeza de que a semente do amor está plantada através dos seus gestos. Pelas mães que nós rezamos e se tentaram, olhemos, irmãos. Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito. Atender, ó Pai, nossos pedidos, escutar a comunidade das nossas súplicas por Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo qual recebemos a vossa mudança e pelo eterno trabalho do homem que hoje nos apresentamos para nós e para a pão da vida. Bendito seja Deus para esse bem-vindo. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo qual recebemos a vossa mudança. orai, amém. O Deus do universo, pelo amor e do homem que hoje nos apresentamos para nós e para a vida. Vinda, salvação. Pai, me livre seja Deus para ser. orai, amém. orai, amém. orai, amém. e ao mundo, para o vosso bem e para a sua santa igreja. Subam a vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que purificados pela vossa graça possamos participar dignamente dos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, queremos convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e impotente, verdadeiro, nosso dever e nossa salvação, que sempre nos movemos com a maior solenidade desse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi enrolada. Porque, vencendo a antiga evolução do pecado, renovou a vida do universo com a nova criação e restaurou o jovem humano na sua dignidade original. Por isso, na plenitude da Maria Pascal, exultam os homens por toda a terra, e como os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, dizendo o nome da sua voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, do Céu e da Terra, proclamam a vossa glória, os santos e as alturas. Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, do Céu e da Terra, proclamam a vossa glória, os santos e as alturas. dizendo, Tomai todos o que pôr, isto é o meu corpo, e será que prevê por vós. Igual modo que Deus cê ainda voltaram em sala de casa pelos seus discípulos, dizendo, Tomai todos o beber, deixe a carne, seja o teu sangue, o sangue da nova e eterno. MISTERO DA FÉ Anunciado, Senhor, a Vossa morte, procurando a Vossa ressurreição, vinda-se, Deus Jesus. Celebrando agora, Senhor, a Vossa morte e a ressurreição do Vosso Pino, nós nos oferecemos o pão da vida, o cálice e a salvação, e vos damos graças por que nos admite isso na Vossa presença, para nos servirmos de santos mistérios. No mesmo tempo, nos solicitamos que, participando do corpo e sendo em Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-nos, Senhor, da Vossa igreja dispersa por toda a terra e torná-la perfeita a propriedade de comunhão com o Padre Francisco. Lembrai-nos, Senhor, da Vossa igreja dispersa por toda a terra e torná-la perfeita a propriedade de comunhão com o Padre Francisco. Amém. 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 Agora não posso receber-vos sacramentalmente, vindamente e espiritualmente no meu coração, e como se vos tivesse recebido ouro inteiramente a vós. Não consertais, Senhor, que de vós jamais me emparte. Pôs, 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 Amém. Pôs, Pôs, Amém. Pôs, Amém. Pôs, Pôs, Amém. 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 Pô, Amém. E com certeza as pessoas vão poder escutar e participar Nesta missa vamos em paz e os senhores acompanham Graças a Deus Graças a Deus